Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui, vamos conferir aí pessoal a evolução do beijo do Judas, não quer dizer da Kitana, vamos lá Eita, olha só hein, esse aí eu acho que é o 2 ainda, vídeo aí de GameLution, vou deixar o link na descrição pro vídeo original caso queiram, beleza? Olha, aí ela nem chegou a encostar, imagina se encostasse, era uma sopa de osso Aí é mais um aí, agora a vítima foi o Scorpion Ó, violenta hein, ela não se contentou, ficou dando ré lá, a dancinha do Michael Jackson Aí a vítima, esse acho que deve ser o Cyrax É robô né, deu um trabalhinho aí pra explodir Eixa Não sabia que o robô tinha um osso não hein Olha aí rapaz do seu, ah o Johnny Cage, ela encostou lá ó, ah safada Cruel hein, eita Daí nem chegou a encostar Olha aí, isso não explodiu Robocop, até Robocop foi vítima Aí lá ó, ele não tem osso ó Agora foi certo Aí pessoal, o link vai tá na descrição para o vídeo original que tem mais coisa legal lá hein, se vocês quiserem Por esse vídeo é só, vamos ficando por aqui, até o próximo então Tá bom, tá bom, tá bom Tchau 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 Tchau